Lindo de viver, amei. Mário Filho, que é um jornalista do Mário. É, essa floricultura aqui é maravilhosa, gente do céu. Fica aqui no centro da cidade. Rua São José, não é isso? Mas aqui é Praça Mário Lago. Praça Mário Lago. Olha que lindo o cisne. Não é cisne nem, é outro bicho. São cisne, não é cisne. Coisa divina isso aqui. Que maravilha. Aí, pessoal, tem até um Cristo Redentor, tá vendo? Olha que chique. Maravilha. Quanta pimenta. Glória a Deus. Por tanta beleza. Maravilhosa. Maravilha. Maravilha. Maravilha.